Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre o agora. Quando era aluno no primário, lembro que as professoras faziam todos os dias a chamada e a minha resposta era presente. E a aula só começava depois disso. O presente é o agora e a vida tal como ela acontece, com as suas dificuldades, alegrias e tristezas. É esse exato momento em que você está me vendo e escutando. Muitas vezes, estar presente no presente é difícil. Na sala de aula, muitos alunos estavam só com o corpo presente. Quando a professora fazia a chamada, estavam com a mente em outro mundo. Buda dizia, o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Encarar o presente é arragaçar as mangas, vivendo a vida verdadeira, tal como ela se apresenta, mesmo que às vezes não seja um caminho tão fácil. Não espere que o futuro traga felicidade, pois a única pessoa que pode trazê-la até você, é você mesmo. Para ser feliz, não existe hora marcada. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau.